Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o tartaranhão azul pode ser encontrado neste parque? O tartaranhão azulado, também conhecido por gavião, é uma ave rapina rara que pode ser observada na parte natural do alvão. Esta ave, tamanho médio, mede cerca de 50 centímetros e tem uma volgadura de asas de 1 metro. O macho tem penas de cor cinzentas do lado por cima e brancas por baixo e a fêmea é a castanha. Esta ave alimenta-se de pequenos mamíferos, ratos e coelhos, aves jovens e também de insetos, que caça voando baixinho sobre os campos. E tu, já alguma vez observaste esta ave rapina? Tchau! 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 Tchau!